Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é José Papo, eu trabalho na Amazon, Amazon.com que todo mundo conhece, mas eu trabalho numa divisão específica da Amazon, que é a Amazon Web Services, que fala sobre computação em nuvem. A ideia hoje é mostrar para vocês, e espero conseguir, é uma tarefa difícil, mas eu creio que a apresentação está bem interessante. Eu vou mostrar para vocês na prática, falando sobre ferramentas, principalmente ferramentas open source, o que é Big Data e entrar em detalhes, um detalhe um pouco mais técnico, que normalmente o pessoal não fala. Big Data é um negócio um pouco nebuloso ainda. As pessoas, muita gente fala sobre Big Data, mas pouca gente entra no detalhe. Então eu quero tentar entrar no detalhe com vocês, claro, no tempo que eu tenho de uma hora, e mostrar para vocês como que você quebra, como você pode pensar Big Data, e quais tipos de ferramentas vocês podem usar. É claro, essas ferramentas, muitas delas que eu vou falar para vocês, não necessariamente você precisa usar na nuvem. Então a minha apresentação, eu mostro as várias ferramentas possíveis, e explico também como que a nuvem potencializa e facilita a utilização de Big Data. Então essa é a minha ideia, é a proposta que eu tive, e eu acho que vai ser bem interessante para que vocês possam, pelo menos, ter uma direção para onde estudar. Por que esse assunto é interessante? Porque é uma das novas tendências. O pessoal sempre fala que as grandes tendências hoje são computação em nuvem, mobilidade, mídias sociais e redes sociais. E a outra grande tendência, e que ainda no Brasil, está realmente engatinhando Big Data. E é a tendência bem explosiva para os próximos anos. Tem gente que fala que pessoas que trabalham nessa área vão ser pessoas tão, são pessoas tão, tem poucas pessoas que elas vão ser realmente disputadas, né, com bastante ênfase no mercado. Pessoal, quem quiser e tiver interesse em saber sobre assuntos, sobre computação em nuvem, Big Data, entre outros, tecnologia da informação, desenvolvimento de software, meu Twitter é arrobajosepapo, e eu sempre faço bastante, eu tuito só sobre tecnologia, tá? Não falo sobre o que eu comi no café da manhã, onde eu fui passear, é só sobre tecnologia. O que é Big Data, então? Esse é o primeiro, é um tema, é uma pergunta que às vezes é um pouco difícil de responder. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que eu separei em quatro grandes tópicos para falar de Big Data. Mas a gente pode resumir Big Data nesse ponto aqui, né? 2.5 quintilhões de dados, de bytes de dados, são gerados por dia no mundo. As empresas estão gerando cada vez mais dado. E essa quantidade de dados é um negócio impressionante. Imagine uma empresa como a Amazon, que tem milhões e milhões, por exemplo, de usuários, quanta informação ela não tem que armazenar de cada visita que o usuário faz, de cada site ou cada livro que ele clica, recomendações que ele tem que fazer para o usuário, os produtos que ele compra, todo o histórico de compras, desde que a pessoa entrou no site de e-commerce. Tudo isso tem que ser armazenado. Quer dizer, um dos problemas de Big Data é armazenamento. Aonde eu vou armazenar toda essa informação? É muita informação e cada vez mais a gente precisa de mais dados para poder fazer, ter um melhor serviço para o usuário. E esse é o ponto, né? É serviço para o cliente. A Amazon, por exemplo, era tão amada por todo mundo que compra em uma loja de e-commerce, porque ela tem uma série de recursos que faz com que a pessoa que entra e se sente realmente veja como a empresa é orientada ao cliente, que a Amazon é orientada ao cliente. O foco dela é fazer com que a experiência do usuário seja a melhor possível. E para você ter uma grande experiência, você precisa ter essas informações. Então, o que esses três pontos resumem? A gente precisa para Big Data, a gente está falando em grandes volumes de dados, uma grande velocidade para fazer análise desses dados e para poder receber todos esses dados. Milhões de pessoas, imagine centenas de milhares de transações simultâneas, às vezes, conectando. E variedade. Esse ponto também, às vezes, o pessoal esquece. O que é variedade de dados? Variedade significa que os seus dados não estão mais naquele lugar que todo mundo acha que está. Normalmente, os dados em bancos de dados relacionais é o que a gente está mais acostumado a trabalhar. Bancos de dados relacionais. Um SQL Server, um MySQL, um Oracle, um DB2. Mas essa parte das informações das pessoas é o menor de todas. Normalmente, em média, 80% da informação da empresa está no que a gente chama de dados não estruturados. Dados não estruturados são arquivos. Arquivo de Word, arquivo texto, e-mails. Isso é tudo informação da empresa. São dados não estruturados. Como eu consigo pesquisar informação dentro desses dados que não são estruturados, que são textos? São textos, são documentos, são PDFs. Tudo isso é informação que está girando na empresa e você normalmente... Logs. Uma grande tendência hoje é você analisar cada vez mais logs dos servidores web, por exemplo, dos servidores de aplicação, para saber de onde as conexões estão vindo, de onde elas estão chegando, qual usuário está usando o quê, se o usuário só compra nos Estados Unidos, se compra no Brasil. Então, isso cada vez está crescendo mais. E aí, quando a gente fala em Big Data, tem várias aplicações que são aquelas mais top, aquelas que mais são reconhecidas como sendo de Big Data. Por exemplo, algumas para Telecom. Análise do sistema de cobrança, do billing. Como que, para fazer uma análise, entender melhor, fazer um business intelligence dessa informação de cobrança. Log de ligações. No varejo, e-commerce, recomendações de produtos. Engine, sistema de recomendação de produtos. Se você quer fazer direito, é um negócio complexo, pessoal. Você precisa fazer um engine de recomendação. Engine de recomendação, elas são baseadas em algoritmos, que são algoritmos complexos. E para você gerar ou rodar esses algoritmos, tem que ter uma grande capacidade de processamento. Então, recomendações de produtos, quando feitas da forma correta, elas requerem realmente também uma grande capacidade de processamento. E muitas outras. Instituições financeiras têm situações, não sei se alguém já ouviu falar nesses algoritmos de simulação de Monte Carlo, mas são simulações para fazer análise de risco. Análise de risco da instituição financeira, análise de risco de ações, análise de risco de títulos financeiros. Essas são algumas das coisas que você precisa de muito, mas muito processamento mesmo. É uma grande quantidade de servidores para a utilização de CPU. Então, aqui são algumas ideias que a gente tem. Mas, quando a gente vai falar, e aí que a gente entra realmente no que é Big Data. E, mais uma vez, o que eu quero é fazer uma palestra técnica, que mostra para vocês o que a gente está falando quando a gente fala em Big Data. E, quando a gente fala em Big Data, a gente tem que quebrar nesses quatro elementos principais. Porque as soluções que a gente atua ou trabalha em Big Data, eles são baseados mais ou menos nesses quatro elementos. É uma coisa que eu pensei, mas é mais ou menos por aí. O primeiro elemento é coleta e storage. Quer dizer, o storage da informação. Onde eu vou armazenar petabytes de dados. Imagina, hoje a gente não está falando mais de gigabytes ou terabytes nas empresas. São petabytes de dados. É muito, é muito dado que você tem que armazenar. Como que eu armazeno isso? Como eu consigo organizar esses dados todos, esses petabytes de dados que eu tenho? E aí, que tem alguns recursos para isso. Além disso, a gente tem que... Muitos desses dados não estão em bancos de dados. Eles estão em sistemas não estruturados. Eles estão em arquivos de logs, como eu comentei. Em arquivos, texto, em documentos. Você precisa organizar esses dados. Um outro ponto onde você coloca informações são os bancos de dados, tanto os relacionais quanto os não relacionais. O que a gente chama de NoSQL. Não que eles são contra o SQL, mas não são bancos de dados relacionais. Eles utilizam outro modelo, outro paradigma para armazenar informação. Por exemplo, alguns dos mais famosos, eles utilizam o modelo chave-valor. Basicamente, é um banco de dados que tem uma chave e tem um valor. Cada registro é chave-valor. E você consegue encontrar pela chave. Qual que é a grande sacada dos bancos de dados não relacionais? Por que, por exemplo, a Netflix usa Cassandra? Ou por que o Facebook usa Cassandra? Porque eles são bancos de dados que não tem uma limitação séria que o banco de dados relacional tem, que é a escalabilidade horizontal. Esses bancos de dados não relacionais, eles são uma das pernas, quando a gente fala em Big Data, eles são uma das pernas que ajudam no problema específico de storage. Quando a gente fala em armazenamento de informação e grande volume de informação, uma das pernas que ajuda são os bancos de dados não relacionais. Eles foram criados exatamente para esse fim, para você poder crescer o quanto você precisar e basicamente para crescer, basta colocar mais servidor. Ah, preciso de mais processamento? Põe mais um servidor. Ah, preciso guardar mais informação? Põe outro servidor. Isso não é fácil de fazer com os bancos de dados relacionais. Esse é um grande problema. Bancos de dados relacionais são legais até um certo limite de tamanho. Depois disso, normalmente a pessoa tende a criar, aumentar o tamanho do banco de dados, do servidor, para poder armazenar mais informação. Só que a gente sabe, quanto maior o servidor, mais caro ele fica. Tem servidores aí que custam milhões de dólares. Um servidor daqueles gigantescos. Com esse dinheiro, você pode rodar bastante, milhares de servidores com o Mott e ainda sair no lucro, gastar muito menos utilizando esse mesmo dinheiro. E é por isso que esses bancos de dados não relacionais foram criados, para dar essa possibilidade. E um outro recurso para storage, que é muito usado nas empresas até hoje, e é uma área que isso continua funcionando, é Data Warehouse, que são bancos de dados relacionais, mas preparados para fazer análise de dados. Eles usam modelos como, por exemplo, OLAP, que é um modelo para você fazer cubos, fazer análise de dados de grande informação. Mas, normalmente, eles têm limitações, e por isso você precisa usar algum outro recurso. onde que entra a cloud nessa história? Onde que a nuvem pode ajudar com essas dificuldades, ou com esses desafios de storage, especificamente? E aí, essa é a parte interessante, porque como que eu posso, por exemplo, armazenar milhares e milhares de arquivos, sem eu ter que me preocupar em comprar, por exemplo, servidores, e ter que instalar um sistema operacional, e ter que armazenar todos esses registros. Então, para esse problema, que é o de storage de arquivos, por exemplo, informação não estruturada, logs, arquivos de texto, PDFs, a Amazon tem uma solução chamada S3, que basicamente é um sistema de storage elástico. O legal desse modelo, é que você só paga por aquele consumo que você utilizar, então, se eu tiver 500 MB no meu Amazon S3, eu vou pagar por 500 MB, se eu tiver 600, eu vou pagar por 600, e assim por diante. Você paga pelo consumo. Se eu tiver 1 petabyte, eu vou pagar por 1 petabyte. Essa é a grande vantagem de você usar uma solução de Big Data, na nuvem. Você vai pagar por aquele consumo, o que a gente chama de storage elástico, você vai pagar só por aquele consumo que você realmente fez. Aí, se eu apagar a informação, eu tinha lá 500 GB, agora eu tenho 250. Você passa a pagar automaticamente por 250. Essa é a beleza da nuvem. Quer dizer, eu não preciso comprar servidores toda hora que eu vou aumentar. Basicamente, eu tenho um lugar que é virtualmente infinito, que é a Amazon. Para vocês terem uma ideia, a Amazon, ela coloca, em média, são milhares de servidores por dia dentro dos datacenters. O crescimento é tão grande que todos os datacenters da Amazon recebem milhares de servidores a cada dia para poder suportar todo esse número. Hoje já está em um trilhão de arquivos nesse serviço. Então, essa é uma das formas de você resolver problema de dado. Onde eu armazeno o dado? Na nuvem. Joga num sistema de arquivamento. Esses logs, esses registros que estão sendo gerados e estão sendo criados pela empresa. Um outro ponto são os bancos de dados. E aí eu gosto de falar do exemplo do Netflix, que é uma empresa que roda praticamente 100% na nuvem da Amazon, porque eles têm, por exemplo, um sistema, que são os principais sistemas deles, que rodam em bancos de dados Cassandra, que são aqueles bancos de dados não relacionais. Eles conseguem na Amazon rodar esses bancos de dados, esse banco de dados Cassandra, para um dos sistemas deles, fazer 1 milhão e 100 mil transações por segundo, pessoal. Imagine 1 milhão e 100 mil escritas. Essas são transações de escrita. Transações de escrita por segundo. Pessoas fazendo, milhões de pessoas no mundo fazendo acesso e os sistemas tendo que cadastrar 1 milhão e 100 mil transações por segundo no pico. Isso é o pico. Como que eles conseguem isso? Com 288 servidores na Amazon, no pico. Esse pico que eles atingem, quando eles estão nesse pico, eles gastam esse valor. Olha como muda também a característica quando você usa a nuvem. A gente não fala mais em você comprar 20 milhões de dólares em servidores. A gente fala em você gastar 41 dólares por hora para você ter uma capacidade de processamento que um banco, às vezes, não tem. Ou só um banco tem. Quer dizer, 1 milhão e 100 mil transações por segundo, normalmente são servidores que bancos só têm. Isso você consegue fazer na nuvem. Utilizando uma solução que consegue escalar horizontalmente como um banco de dados NoSQL. Depois, essa apresentação vai ficar disponível para vocês, mas tem aqui depois os links para vocês acessarem os papers da própria Netflix, que disponibiliza toda essa informação sobre como ela faz isso na nuvem. Um outro recurso que eu também acho interessante, que aí é uma solução que a Amazon criou exatamente para tirar um dos problemas que a gente tem em usar uma solução NoSQL, que é o DynamoDB. O DynamoDB é baseado num paper e é baseado numa solução interna que a Amazon.com utiliza até hoje. E essa solução que é o Dynamo, a gente resolveu, a Amazon resolveu disponibilizar para o mundo. Quer dizer, todos vocês hoje podem usar a mesma solução que a Amazon.com utiliza dentro dos data centers dela para o site de e-commerce. Qual que é a grande diferença do DynamoDB, que é uma solução NoSQL, é um banco de dados NoSQL, para um banco de dados como Cassandra, por exemplo. Ou um Redis. A diferença é que você não precisa instalar nada. Você não precisa configurar cluster, você não precisa instalar software, você não precisa subir servidor. É totalmente transparente. Você tem uma API, onde você faz gravação de registros no banco de dados, leitura de registros, update, escrita, tudo isso através de APIs. Então, você não precisa se preocupar com nada do que está por baixo dos panos. Quem se preocupa é a Amazon. Quer dizer, isso faz com que você foque realmente no seu negócio, na sua aplicação. Você não precisa focar na infraestrutura, nesse caso, o nível de administração, o custo de administração é mínimo. Porque você não precisa se preocupar em fazer essa configuração de clusters, que numa solução NoSQL, é um pouco trabalhosa. E o que é legal dessa solução, é que ela tem praticamente limitada. Quero um milhão de transações por segundo, você configura para pedir um milhão de transações por segundo, e ela vai fazer. E ela vai fazer essas um milhão de transações por segundo, com uma velocidade muito grande. Por quê? Porque por baixo dos panos, essa solução usa discos SSD. Ele já está, ele utiliza o supra-sumo, né, da velocidade em discos, para que você possa realmente ter a melhor performance de escrita e de leitura. Então, isso aqui, o que é legal dela é, mais uma vez, olha a facilidade. Isso aqui eu tirei as telas exatamente do que você tem que fazer na console da Amazon. A Amazon oferece uma console, onde você pode criar servidores e utilizar soluções. Aqui eu estou mostrando como que você cria um banco de dados, NoSQL, DynamoDB, na nuvem. São três passos, três telas. Você faz isso em um minuto, você configura, em mais dois minutos o banco de dados está disponível para você. É isso que você precisa. Não precisa configurar servidor, instalar servidor, instalar Linux, Apache, etc. Basicamente, você diz o nome da tabela que você quer, qual é a chave primária, no caso aqui ele escolheu o ID. Depois você fala qual é a capacidade que você quer provisionar para leitura e gravação. Então, você diz para ele, eu quero 100 mil transações para leitura e 100 mil transações para gravação. Digo isso para ele, nesse combo box aqui, olha. Pergunto, vejo se eu quero usar um alarme, clico em Create Table. Esses alarmes são legais porque ele avisa você se você está ultrapassando esse limite de uso das transações que você definiu, que você paga por esse consumo. Dá um Create Table e acabou. Está criada a tabela. É isso. Assim, você acabou de criar um banco de dados NoSQL, na nuvem, com capacidade de armazenar seus dados, quantos você tiver, petabytes de dados, tem espaço na Amazon para armazenar petabytes de dados, se quiser. E para todas essas transações que vão ser feitas. Uma outra coisa que a gente fez para resolver o problema de Data Warehouse, porque tem empresas que ainda não estão acostumadas a usar banco de dados NoSQL. É um problema. Isso ainda requer, mais uma vez, Big Data ainda é uma coisa que está engatinhando no Brasil. Não é toda empresa que usa ainda soluções não SQL. Então, a Amazon também lançou, no final do ano passado, uma solução que é o Redshift, que é uma solução de Data Warehouse. É um DW. É um banco de dados relacional, só que orientado para trabalhar com bases de dados relacionais, com Data Warehouses. Por que isso é legal? Mais uma vez, você pode começar usando essa solução com 50, sei lá, 100 MB de dado analítico, que você vai analisar e passar a usar petabytes de dados. O limite dessa solução é petabytes, pessoal. Está no nível de petabytes. Então, para uma startup, é sensacional. Você pode começar usando uma solução de DW, com pouca informação e pagar pouco por isso. Quando você cresce e vira um Foursquare, por exemplo, ou um Instagram, você pode pagar, começa a pagar mais, mas pelo uso que você faz daquele DW. Só que o legal é que você já tem, desde o começo, uma solução para atender a sua demanda de recursos. Então, não é só para startup, é para uma grande empresa. Isso também é sensacional, você poder fazer esses projetos sem se preocupar com isso. Então, pessoal, falamos do primeiro desafio, que é a coleta e storage. Então, coleta e storage, mais uma vez, os três grandes pontos que a gente tem que se preocupar quando a gente fala em grandes volumes de dados, é onde a gente vai armazenar esses dados, principalmente não estruturados, onde a gente vai armazenar outros tipos de dados, como o NoSQL, e também Data Warehouse. Agora, a gente vai falar sobre processamento, que é onde todo mundo normalmente fala de Big Data. Big Data, toda vez que a gente fala em Big Data, aparecem, são soluções muito focadas em processamento e ETL. ETL é extração, extraction, transformation and loading. Quer dizer, extração, transformação e carga. Muita gente, às vezes, esquece que isso também é uma parte importante do processo, de você fazer análise de dados. Quando você tem que fazer análise de dados, esses dados podem estar em vários bancos de dados diferentes, eles podem estar em arquivos diferentes. Então, você tem que ter processos que leem esses arquivos, extraem essa informação dos lugares onde elas estão, transformam essa informação em um outro modelo, de uma outra forma, e que carregam, por isso que é extração, transformação e carga. É um processo. Extraem a informação, transformam e carregam em outro lugar. Então, falando sobre esses tipos de solução. Hadoop, quem já ouviu falar, pelo menos em Hadoop? Ouviu falar? Só ouviu o nome, pelo menos. Hadoop é a solução mais famosa para processamento de Big Data, de grandes quantidades de dados. Ela é bem famosa e ela basicamente não é só processamento. Às vezes o pessoal acha que é só processamento, mas na verdade ela está baseada em dois princípios. Ela é um storage também, ela tem o próprio storage dela, que você pode usar ou não, se você quiser, que é o HDFS, HD File System, que é o Hadoop File System, e é um sistema analítico, que normalmente esse aqui que é o mais importante, que é onde você tem um algoritmos, que o nome do algoritmo chama MapReduce, que é um algoritmo que, na verdade, basicamente, o que ele ajuda você? Qual que é o grande problema de processamento? Por exemplo, quando um banco processa as transações que são feitas à noite. O grande problema de processamento é que se você quer processar grandes quantidades, grandes volumes de dados, você só conseguia fazer isso antigamente como? Comprando um mainframe. É basicamente isso. Você tinha que ter um grande computador. Por quê? Porque você tinha que ter uma grande capacidade de CPU para processar rápido todas essas informações, para você conseguir chegar no fim do dia e terminar esse processamento. Só que isso é muito caro, né? A gente sabe disso. São milhões de dólares anuais que a empresa tem que pagar para conseguir comprar um mainframe. Então, o que pessoas, por exemplo, do Google, da Amazon, do Facebook, dessas grandes empresas que também têm esse mesmo problema e não querem gastar, não querem dar dinheiro para a IBM, ou para a Oracle, para comprar mainframes, eles querem usar soluções baratas, como toda boa empresa de tecnologia e startup, o que eles fizeram? Eles bolaram um algoritmo chamado MapReduce, que nada mais é do que um algoritmo que permite que você distribua processamento. É isso, pessoal. MapReduce nada mais é do que um algoritmo que ajuda você a distribuir processamento analítico em vários servidores. Se você tiver dois servidores, legal, se tiver três, melhor ainda. Quatro, mil, dez mil servidores, vai ficar mais rápido o seu processamento. Então, é isso. O MapReduce, que é o principal, acho que, o componente do Hadoop mais conhecido e mais utilizado, é um algoritmo, um conjunto de algoritmos que ajuda você e ele tem uma API para você usar. É importante dizer, não é tão simples programar no MapReduce e, por isso, tem algumas soluções que ajudam você a ter uma solução, a programar de uma forma melhor. Agora, duas soluções que eu acho que vale a pena vocês conhecerem para quem for usar Hadoop é o PIG e o Hive. PIG e Hive, que é da... Hive é com meia em inglês. O PIG e o Hive são soluções, são softwares que foram desenvolvidos, são também Open Source, eles foram desenvolvidos em cima do Hadoop e eles facilitam o uso do Hadoop. Como eles facilitam? O Hive, por exemplo, ele tem uma linguagem muito parecida com o SQL. um SQL do dia a dia de vocês, select, insert, né? Então, ele ajuda você a fazer queries de forma mais simples. Porque, na verdade, o Hadoop, mais uma vez, é um sistema que faz processamento analítico. Então, você consegue criar essas queries muito parecido, ele tem uma terminologia, uma linguagem muito parecida com o SQL. Então, a maioria das empresas, hoje, usam algum tipo de abstração em cima do Hadoop. Por quê? Porque facilita. Facilita você criar e até manter esse código de uma forma melhor. E aí, tem esses dois grandes. O PIG, ele já tem uma linguagem diferente própria dele, mas também simplifica porque você não precisa programar em Java para você programar diretamente com a API do MapReduce. Você tem que usar Java ou alguma outra das APIs que ele tem disponível. Então, você consegue, facilita, é como se fosse um script, né? É um script em cima do Hadoop. Que, mais uma vez, recomendo que vocês conheçam quem quer trabalhar com Big Data também faz parte do pacote. E, mais uma vez, ETL, que eu já expliquei para vocês. Isso também faz, para quem trabalha muito com analíticos, com Business Intelligence, isso é o dia a dia da pessoa. Na verdade, a maior parte do trabalho, o trabalho mais difícil é você extrair a informação dos lugares, de várias fontes de dados diferentes, transformar essa informação de uma forma que você possa transportar e colocar em um outro lugar que, normalmente, são os Data Warehouses ou até mesmo no Hadoop. O Hadoop também pode ser uma fonte de armazenamento para isso. Então, essa é uma outra necessidade que a empresa tem. E como que a nuvem facilita o processamento e ETL? Bom, só de eu falar para vocês em processamento distribuído, acho que já deu para ficar claro onde que vai ser a ajuda, né? Qual é a grande vantagem da computação em nuvem? Eu posso pagar somente por aqueles recursos que eu utilizo e é um pagamento por hora. Se eu usar mil servidores durante uma hora, eu vou pagar por mil horas de servidor. Então, eu posso fazer, pegar uma análise complexa que, às vezes, demoraria milhares de horas eu usando um computador só. Eu espalho isso em vários servidores na nuvem e eu diminuo esse valor para uma hora, duas horas, três horas e pago só por aquele consumo que eu utilizei e depois desligo os servidores. Quer dizer, eu não preciso mais ter servidores especializados em fazer processamento batch. Não preciso mais. Porque a nuvem, ela pode fazer isso para você nessa forma onde você liga, ele processa, depois ele desliga e para de consumir, de você gastar esses recursos. Então, mais uma vez, a grande vantagem de você usar isso é que você pode aumentar o cluster quando você precisa, aumentar para processar mais informação. Imagina, por exemplo, quando a Amazon entra nos períodos de Natal, Black Friday, o Black Friday verdadeiro, o que acontece nos Estados Unidos, Black Friday, onde o pessoal joga o preço lá embaixo e muita gente vai comprar. Imagina o que a Amazon tem que fazer. Ela tem que aumentar o número de servidores. Só que é só durante um determinado período de tempo. Eu acho que essa é a grande sacada da elasticidade. E a outra grande vantagem é que a Amazon auxilia também nisso, a nuvem da Amazon facilita, é porque, mais uma vez, fazer esses clusters que fazem processamento distribuído não é uma tarefa fácil. Você gerenciar, instalar, configurar Hadoop em cada máquina. Por isso, a Amazon fez o quê? Ela também simplificou o processo. Ela faz, você consegue fazer isso tudo na console da Amazon. Então, ela juntou o poder da nuvem com o Hadoop e criou o que a gente chama de Elastic Map Reduce. Elastic Map Reduce é um software, é um serviço da Amazon, o App Service, é um serviço de nuvem em que você pode processar esses dados de forma rápida e usando esses, usando basicamente Next, Next Finish, né? Quer dizer, como que começa? Você começa pedindo o que você quer fazer, um novo job de análise, de processamento. Você diz qual é o tipo de dado ou onde estão esses dados. Aqui, no caso, ele está rodando uma aplicação de exemplo que qualquer um de vocês, quando entrar na Amazon e todos vocês podem acessar, criar uma conta, vocês vão poder, por exemplo, rodar essa aplicação de exemplo que faz contagem de palavras de arquivos de texto. É um software, é um API MapReduce que o pessoal colocou para por um exemplo de utilização. Aí você diz, você aponta aonde estão os arquivos de entrada, no caso aqui, ele está apontando diretamente para um arquivo, um repositório no S3, que é o repositório onde você pode ter arquivos de texto, e arquivos de imagens, e etc. Você diz aonde você quer a saída e fala qual é o algoritmo que vai ser usado, que é o Mapper, o Mapper é o algoritmo do MapReduce que você está utilizando para processar a entrada e transformar na saída. É isso, esses três caras, diz quantos servidores você quer para processar, você define quais são quantos servidores e qual o tamanho de cada um desses servidores que você quer usar, dá o continue, vê se está tudo ok, clica em create, acabou. E ele começa a processar para você. Ele vai entrar no processo de iniciar o processamento, vai processar essa informação, claro que quanto mais servidores você colocar, mais rápido vai ser o processamento, depois que ele terminar de processar, ele automaticamente desliga, apaga os servidores para você e você paga só por aquele período de tempo que você usou aqueles servidores para fazer esse job, para processar esse job no Hadoop. Quer dizer, aqui ele está mostrando quantos servidores, o número de servidores, tem 10 servidores aqui, um é o Master, o outro é o Core, tudo isso para você fazer na mão, pessoal, não é brincadeira. Você tem que instalar os Masters, tem que instalar os Slaves, é um processo complexo para você gerenciar essa infraestrutura. E aí aqui é um resultado que apareceu no arquivo de saída, que ele contou todas as palavras de um determinado texto, já se é a Bíblia, por exemplo, ou qualquer outro livro aí, ou vários textos juntos, e aí ele fez uma contagem. É um algoritmo simples para mostrar o poder. Mais uma vez, esse tipo de algoritmo é usado para sistemas de recomendação online, sistemas de análise de risco, sistemas de análise de billing, de pessoas pagantes, não pagantes, e uma série de outros recursos, de ads, ads de propagandas. Uma outra coisa legal do MapReduce é que você consegue, e essa é uma coisa que é importante falar, os bancos de dados NoSQL, às vezes o pessoal fala, poxa, NoSQL é o que há, não tem mais, eu vou só usar banco de dados no SQL, porque eu posso ter a elasticidade que eu quiser, eu posso ter a escala que eu quiser, mas eles têm uma certa desvantagem. A desvantagem do banco de dados NoSQL é que não é tão simples assim você fazer queries nele. Não é simples fazer queries em banco de dados NoSQL, queries complexas, como a gente está acostumado a fazer, por exemplo, essa aqui, que pega vários pontos, faz uma contagem, faz um join, faz um group buy, isso não dá para fazer normalmente em banco de dados NoSQL, você não consegue fazer. Então, qual que é a sacada? Por exemplo, o DynamoDB, ele é um banco chave valor, então eu posso usar o próprio Hadoop ou o Elastic Map Reduce usando o Hive, mais uma vez, isso aqui parece SQL, não é pessoal? Create, external table, aí tem lá um select, tem join, group buy, isso não é SQL, isso é Hive, é o Hive sendo usado para fazer uma query dentro do DynamoDB, que é um banco de dados NoSQL. Então, o legal do Hadoop é que ele resolve também o problema de fazer queries nesses bancos de dados NoSQL, queries complexas dentro dos bancos de dados NoSQL. É uma outra forma de você resolver. Bom, e além disso, para resolver o problema de ETL, ETL também tem um grave problema. ETL, processo de extração e carga de dados, normalmente acontece de vez em quando, às vezes pode acontecer só à noite, e às vezes você precisa ter um servidor dedicado só para fazer isso. Então, a Amazon também criou um serviço de ETL, ele cobra por serviço de transformação, o que é também uma grande sacada nesse mundo de Big Data. Quer dizer, mais uma vez, a ideia da Amazon foi criar, na nuvem dela, serviços para resolver todos esses dificuldades ou essas complexidades que você tem quando você fala de Big Data, quando você tem que tratar grandes quantidades de dados. Vamos lá, que nem sei quanto tempo eu ainda tenho. A outra perna, essa é uma perna fundamental, buscas e machine learning. Machine learning é uma palavra um pouco robusta, mas o que é machine learning? São algoritmos especializados e aí, o que eu recomendo que vocês procurem, e tem até livros já escritos sobre esse cara, é o Mahout. Mahout é do projeto Apache, ele faz parte do Apache, então é uma solução open service que roda em cima do Hadoop e ele serve para isso, para você fazer machine learning e data mining. mais uma vez, hoje em dia é o negócio que pouca gente se especializa e que é a tendência do futuro, porque a tendência é cada vez a gente criar mais dados ainda do que a gente já está criando hoje. Então ele tem vários tipos de algoritmos, de clustering, de classificação, de filtro, de análise de padrões, normalmente são algoritmos que são usados, por exemplo, para esses sistemas de recomendação, de recomendação, de filtragem, de análise de risco, são esse tipo de algoritmo que é utilizado. E o que é legal é isso, está tudo disponível, é free e é open service, tem até o código se você quiser, se você quiser modificar esse código. Então, esse cara aqui é interessante porque você pode baixar numa máquina, só num servidor para testar ele, mas depois você pode usar o Hadoop para fazer processamento distribuído dessa análise. Mais uma vez, esse cara aqui, ele funciona também em cima do Hadoop, o Hadoop fica embaixo e o Mahout pode ser usado em cima do Hadoop. Isso significa que você consegue processar de forma distribuída com milhares de servidores essas informações que às vezes são milhões, milhões de bytes e de dados que você tem. E um outro projeto que é importante falar quando a gente fala de busca, principalmente de busca de texto, é o Solar. O Solar é uma solução, é um servidor de busca, é um Google que você pode instalar na sua casa e que você, ele é baseado no projeto Lucene. Então, normalmente o pessoal fala, tem o Lucene, mas o Solar é o projeto mais fácil de trabalhar. Ele criou uma série de recursos para realmente você poder criar um engine de busca e criar esse servidor de busca dentro do seu, da sua empresa ou na nuvem, dentro da sua corporação. Então, ele está disponível também é do Apache Open Source gratuito. E como que a gente pode usar, o que que é interessante mais uma vez, o que que a nuvem ajuda na parte de buscas e Machine Learning? Como que ela pode ajudar? Na parte de Machine Learning, isso aqui é muito legal. O pessoal do Mahout, que é o projeto de Machine Learning e Data Mining, eles criaram, tem até um artigo, eles criaram um tutorial de como você roda uma halta em cima do Elastimap Reduce. Mais uma vez, você não precisa ter servidor para fazer esses testes ou até para você criar um produto de análise de dados, que é um produto que é raro, por exemplo, tem gente que ganha muito dinheiro criando produtos de simulação de risco financeiro. É um produto de software e você pode usar isso na nuvem para processar essa informação e você tem um tutorial. Lá tem um tutorialzinho de como você usar uma halta com Elastimap Reduce na nuvem e resolver esse problema rapidinho. Esse eu acho que é o grande poder que a nuvem da Amazon tem atrás dela. Como ela se tornou um certo padrão no mercado, o pessoal sempre escreve com foco na Amazon. A Amazon acaba tendo solução, todo mundo coloca a solução voltada para a Amazon porque aqui é a maior nuvem que tem no mercado. então você consegue achar sempre solução para ela. E uma outra coisa, por exemplo, eu quero ter um servidor de solar, um servidor de busca. Eu quero ter o meu próprio servidor de busca para fazer busca nos documentos que eu tenho dentro da minha empresa. Você pode comprar um servidor colocado dentro da sua casa, gastar dinheiro para caramba para isso ou você pode ir na Amazon, você dá um clique aqui em continue, coloca seu login e senha, ele cria sozinho para você um servidor já com o solar instalado, configurado, pronto para usar, só apontar para os arquivos que você quer. São dois cliques, pessoal. Você dá um continue, aqui ele mostra o preço, você vê que para o software você não paga nada porque é open source, você paga só pelo consumo da máquina. Não sei se dá para ver aqui direito, mas aqui, software EC2, você vai pagar 0,027, 0,027 centavos por hora para esse, nesse tipo de servidor. na América do Sul que é o data center de São Paulo. A Amazon tem data centers espalhados pelo mundo, esse aqui está mostrando o preço de São Paulo. Então você só troca aqui, fala qual é o servidor que você quer, ele já veio instalado com o seu software, você dá um continue e você tem um servidor solar pronto em três minutos. Que é o tempo também de você dar os três cliques na tela para você dar o continue, quero comprar sim e colocar seu login e senha. Mais fácil que isso, impossível. então isso aqui também facilita muito, é o que a gente chama de marketplace da Amazon. Lá tem milhares de produtos, imagens já prontas, muitas com soluções open source, para que você possa começar rápido a trabalhar com uma solução, por exemplo, de busca que você quer. A outra coisa que eu acho muito legal e que a Amazon faz isso gratuitamente para a comunidade e que saiu até um artigo semana passada sobre isso, o nome do artigo era até bem forte assim, você quer criar um novo Google, agora você pode, é um artigo mais, mas é interessante porque a Amazon, ela deixa disponibilizado gratuitamente para qualquer um de vocês que queira, o Common Crawl. Não sei se vocês já ouviram falar nesse projeto, o Common Crawl. O Common Crawl é um projeto onde eles pegam todas as páginas, todas, todas as páginas, todos os arquivos da internet e fazem isso e colocam isso à disposição dentro do S3 da Amazon em um determinado repositório. É uma entidade independente, não é a Amazon que fez. É um grupo independente, chama Common Crawl. A Amazon, ela só cedeu esse espaço de graça para eles. Para vocês terem uma ideia, quando eu tirei esse print, ele tinha 81 terabytes. 81 terabytes de dados. Isso aqui é um grande apanhado aí. E você pode usar esse Common Crawl. Então, tem mais de 5 bilhões de páginas web aí. 5 bilhões de webpages estão nesse Common Crawl. Então, para quem quiser fazer uma, usar para testar, aí tem também toda a informação de como você sobe um servidor para fazer análise de dados nessa base inteira, se você quiser. É uma forma, na verdade, de disponibilizar informação pública para acesso de todos. Isso é uma coisa bem legal também que vocês podem utilizar. Bom, e para finalizar, um outro aspecto de Big Data que às vezes o pessoal esquece, é visualização desses dados. Como eu faço para visualizar esses dados de uma forma simples e esses relatórios? E o que é legal disso é que também várias empresas, tanto empresas que têm soluções Open Source, como outras que não têm, mas às vezes são gratuitas, eles já adaptaram as ferramentas deles de visualização para tratar Big Data, para, por exemplo, conectar com Hadoop, para que você possa baixar os dados do Hadoop ou fazer queries no Hadoop. Alguns exemplos. O Jasper Soft, muita gente deve conhecer pelo Jasper Reports, que é free. O Jasper Soft, ele tem uma página aqui só sobre Big Data. eles adaptaram a ferramenta de visualização e relatórios deles para Big Data. Está vendo que tem até aqui, Hadoop, aparece Amazon Web Services, porque eles integram também com o Elastic Map Reduce, que é um tipo de Hadoop. Então, eles trabalham com qualquer armazenamento de Big Data. Isso, pessoal, essa parte de visualização é um mundo à parte. Você pode, por exemplo, estudar só essa questão de visualização, porque é a parte que o executivo, o cara que está lá em cima, é o que ele quer ver. Ele quer ver o relatório pronto. Ele não quer saber como você processou os dados. Ele quer saber o resultado final, o que acontece desses dados. Então, esse aqui é um exemplo. O outro é o Pentaho. O Pentaho, eles criaram uma solução de BI, uma parte dela é Open Source. Pentaho Open Source e eles têm também as soluções pagas. Mas eles têm também uma área só para Big Data Analytics, que também trabalha com Hadoop, com banco de dados NoSQL. Então, às vezes, mais uma vez, às vezes a dificuldade do banco de dados não SQL é você extrair informações dele. É a leitura, fazer query. Esses caras aqui, eles auxiliam isso. Eles têm recursos para você fazer, para puxar dados para relatórios de banco de dados NoSQL também. Então, para você não ter que fazer isso tudo na mão, na unha, programar sozinho. Então, eles têm solução também. E um outro que também já se adaptou, opa, voltei, é a MicroStrategy. A MicroStrategy também já adaptou a solução dela, a ferramenta dela de BI para trabalhar com Big Data e com esses repositórios de Big Data. Então, é importante, está vendo? E é importante que você tenha essas várias opções para usar. Como você pode facilitar isso na nuvem? A grande facilidade é isso aqui, é o Marketplace de novo. A gente tem uma página só sobre ferramentas de Business Intelligence que você pode usar na nuvem. E como todas elas têm, por exemplo, essa aqui é free. Free MicroStrategy Suite. A própria MicroStrategy, ela oferta, tem uma solução dela que é free, até um certo número de usuários, acho que são 10 usuários, que você não paga nada pelo software, você só paga pelo servidor que você subir na Amazon. E como que você instala isso? Não instala. Você dá dois cliques e ele cria o servidor já com o MicroStrategy instalado para você. É só apontar para a base de dados. Mais fácil não tem. Mais uma vez, isso é uma outra forma de auxiliar nessa visualização. Então, ele é free, tem um recurso free aí que você pode usar da MicroStrategy e já está disponível no Marketplace da AWS. É só pesquisar por AWS Marketplace que vocês encontram essa informação. Quanto tempo eu tenho ainda? 20? 20? Legal. Vou falar rapidamente de alguns casos para vocês entenderem como que o pessoal utiliza Big Data nas empresas, em empresas famosas. Alguém já ouviu falar no Etsy? O Etsy é um site, principalmente nos Estados Unidos, trabalha muito nos Estados Unidos, mas você pode comprar por aqui. Ele está até aparecendo o preço em real aqui. Onde você pode comprar produtos de artesanato de várias pessoas. E o que eles fazem? Eles usam, eles têm uma engine de recomendação própria que eles construíram em cima do Elastic MapReduce, porque eles usam muito banco de dados no Ciclo. Eles têm muito tráfego mesmo nesse site. Vou passar rápido para mostrar mais alguns. O Shazam. Shazam, todo mundo... Quem não... Alguém... Quem conhece o Shazam aí? De todo mundo, né? Shazam é aquele software que você... Ele fala para você a música que está ouvindo. Como que o cara consegue fazer essa mágica? O cara... É uma mágica, né? A primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, o cara que inventou isso é um... O cara é um gênio, né? O cara, ele... Ele passa, ele... Como entrada, ele recebe a música dentro da Amazon. Porque isso está todo na Amazon. Esses projetos todos que eu estou citando para vocês, pessoal, são casos de empresas que usam a AWS, tá? Ele vai na nuvem, gera, processa essa informação dentro do banco de dados que eles têm de milhões de músicas que eles têm e te dão o resultado. E ele utiliza também banco de dados NoSQL e Hadoop para fazer isso. O Yelp. O Yelp, que é um... É o Q-canto dos Estados Unidos, né? Quem usa Q-canto aqui? O Q-canto, inclusive, também está na Amazon. A única coisa que falta para ele é um recurso que o Yelp já tem, que é o de Ads. O que o Yelp faz para ganhar dinheiro, né? Porque ele dá essa informação toda de graça, dos restaurantes mais próximos, baladas, casas de show. Ele dá tudo isso de graça. Como que ele faz para ganhar dinheiro? Como ele faz para monetizar? Ele mostra propaganda para o usuário. Então, ele sabe que o usuário que se cadastrou está em São Paulo ou pelo celular, pela geolocalização. Aí, ele... Algumas empresas, alguma dessas empresas, algum desses bares, restaurantes, eles pagam para aparecer uma propagandinha falando do restaurante dele. E como que o cara consegue mostrar essa propaganda para o cara certo, na hora certa, no momento certo? Processamento de Big Data. Big Data Analytics. É assim que eles conseguem fazer. Alguém já ouviu falar no Splunk? Splunk é uma empresa que nos Estados Unidos já está valendo na bolsa, acho que mais de um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares, pessoal. Os caras já estão valendo. Eles têm esse produto que é o Splunk Storm, que está na nuvem da Amazon. O que que basicamente esse produto faz? é um produto que faz análise de dados de logs de máquinas, de servidores. Eles criaram um produto só para isso, para fazer análise de log, para te dar informação para o pessoal de infra de problemas que podem estar acontecendo, para poder ligar esses dados com dados de business, de negócio. Então, eles criaram uma solução que faz esse processamento para você. Em vez de você ter que construir isso manualmente, eles já criaram essa solução. E você pode usar para fazer essa análise da sua aplicação, saber se a aplicação está tendo performance ou não, se o servidor está ruim, está degradado, e uma série de outras informações. Então, é um produto também, é um software as a service que roda em cima da Amazon. E esse Cycle Server, eu acho que é uma história muito legal, que é uma empresa que é especializada em análise de produtos, de químicos, de enzimas e produtos químicos e de análise de biocomputação genética também. Esse gráfico que está aparecendo aqui é um gráfico que mostra um produto deles que eles fizeram, uma simulação para um determinado remédio que eles tinham que lançar no mercado, que uma empresa contratou eles, e eles chegaram no pico de executar, de ter 5 mil servidores rodando na nuvem da Amazon ao mesmo tempo. 5 mil servidores. Aí, vocês me perguntam, como que é a conta? Como que eles pagaram essa conta? Eles gastaram, eles processaram tudo isso, todo esse processamento que eles fizeram desses grandes volumes de dados, eles gastaram em 3 horas apenas para consumir, porque eles usaram 5 mil servidores e eles pagaram 4 mil 828 dólares por hora. Eles pagaram 15 mil dólares para processar os testes de um novo remédio. Sabe quanto eles iam gastar se eles tivessem que comprar e manter todo esse equipamento? Só para comprar. Voltei aqui. Acho que eu não coloquei aqui a informação, mas tem a informação que você precisaria gastar 20 milhões de dólares. Então, olha a diferença de 15 mil para 20 milhões. Tem uma pequena diferença. Por quê? Mais uma vez, na nuvem eles usaram 5 mil servidores por 3 horas, depois desligaram tudo. Desligaram tudo e a Amazon não parou de cobrar eles. Cobrou só pelas 3 horas que eles usaram. E tem uma empresa brasileira também no hall aqui que eu acho que é importante falar também dos casos brasileiros. de gente no Brasil que já está trabalhando com Big Data e que tem produtos e soluções para isso. É uma empresa chamada Caordic Systems. Ela é lá de Florianópolis. Então, se alguém quiser mandar currículo para lá, recomendo. Quem foi para Floripa sabe como é legal lá naquela cidade. Eles têm, eles criaram uma solução que é um sistema de recomendação as a service. Em vez de você ter sua loja de e-commerce e construir seu próprio sistema de recomendação como a Amazon fez, porque ninguém tinha um software desse naquela época, você pode hoje comprar deles esse serviço, eles rodam na nuvem da Amazon, eles processam tudo isso em nuvem e você manda os dados para ele, ele processa e te devolve as recomendações. Então, para aparecer aquele caso, se você comprou esse livro, compre também esse aqui que todo mundo está comprando junto com esse. esse sistema de recomendações, eles te entregam como serviço, muito mais simples, rápido e eficiente. E eles utilizam bastante DynamoDB, eles estão usando agora, antes eles usavam banco de dados Cassandra para fazer, eles começaram agora a utilizar também banco de dados DynamoDB, começaram a passar isso para o DynamoDB e também fazer esse processamento usando Hadoop, usando grande quantidade de dados. pessoal, para terminar, duas informações interessantes. Para vocês testarem esses recursos, vocês conseguem já testar isso de graça durante um ano na Amazon. A Amazon, ela dá uma oferta gratuita durante um ano para todo mundo que se cadastra, que é usuário. É assim, cadastrou, você ganha durante um ano de graça essa informação. Se você quiser ter mais informação, é só entrar em aws.amazon.com barra pt barra free. Quando você entra nesse site, ele vai mostrar para você tudo o que você ganha durante um ano inteiro inclusive servidor. Vocês ganham dois servidores, um em Windows, um em Windows e um Linux durante um ano inteiro. Não é um mês só, dois meses, quinze dias de trial, não, é um ano. Durante um ano vocês vão ficar com esses recursos. Tem DynamoDB incluído aí, tem 5 gigabytes no S3, que é o storage da Amazon. Tudo isso free durante um ano. E além disso, a gente lançou aqui no Brasil para poder realmente ajudar ainda mais a comunidade de desenvolvedores e a comunidade de pessoal que cuida de infraestrutura, equipe de infra das empresas a se atualizar e conhecer mais sobre cloud computing, sobre big data. a gente lançou um site chamado AWS Hub, que é o awshub.com.br, tem um ponto BR no final. Esse site, ele tem vários tutoriais para vocês aprenderem como trabalhar com cloud computing, tem vídeos que explicam passo a passo como você usar soluções e também tem um fórum da comunidade, que não é da Amazon, é um fórum de discussão de comunidade que você entra, se cadastra e você pode conversar com outras pessoas que utilizam a nuvem para os projetos dela. O que é legal é que se você se cadastrar, a Amazon também vai te mandar um cupom de 10 dólares a mais para você poder, é um cupom a mais, um promo code, você coloca e aí além do um ano de graça, você tem mais 10 dólares. Que é para você, você como desenvolvedor, não se preocupar, pô, será que eu vou passar um pouco da conta, será que se eu ligar um servidor a mais eu vou estourar minha conta? Aí tem mais 10 dólares que é para vocês poderem utilizar para fazer testes nessa infraestrutura. Fora os tutoriais, eu acho que o mais legal nesse site são os tutoriais e são todos os aspectos técnicos, toda essa parte técnica que a gente está falando com vocês. Pessoal, eu acho que o Big Data hoje é uma oportunidade muito grande profissional para as pessoas, eu acho que quem trabalhar com isso no futuro e é uma tendência que está acontecendo já nos Estados Unidos, então você vai acabar se tornando um profissional até internacional por trabalhar com essas tecnologias, é uma grande oportunidade trabalhando junto com computação em nuvem melhor ainda, porque aí você junta todos. Se for com mobilidade então, no celular, nem se fala. Essa apresentação como várias outras já estão aqui no SlideShare da Amazon Web Services no Brasil, que é slideshare.net barra Amazon Web Services Latam, Latam de Latino América, porque a equipe da Amazon aqui do Brasil, na verdade, ela tem de América Latina como um todo, então a gente tem também alguns em espanhol, para quem quer passar para algum amigo que trabalha na Argentina, no Chile, tem também. Ah, e tem o blog da Amazon onde a gente sempre fala das novidades. E o meu Twitter, claro, que se alguém quiser tirar alguma outra dúvida depois da palestra, quiser falar alguma coisa, perguntar, tem o meu Twitter também, vocês podem mandar, é mais fácil do que por e-mail. O Twitter hoje, virou um meio de comunicação, às vezes até mais fácil do que e-mail, principalmente para a geração mais nova. Então, eu acho que é interessante também se alguém tiver alguma dúvida. Pessoal, muito obrigado, estou à disposição aí se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia, a minha dúvida é a respeito do S3. Tem alguma solução já incluída contra desastres, falhas em geral? E se isso tem alguma implicação na latência, na banda, etc? Essa é uma pergunta muito legal. O legal do S3 é isso, ele já foi criado com alta disponibilidade em mente e com, para não ter risco de desastre e recover. Como que a Amazon faz isso? Ela espelha o seu dado em mais de um data center. No Brasil, por exemplo, são em três data centers diferentes, em cidades diferentes. Então, mesmo se um data center inteiro cair, o seu dado está no outro. Até hoje, ninguém nunca perdeu um arquivo no S3. Por quê? O SLA dele é de 99,99 depois da vírgula. Tem 99 depois da vírgula. Quer dizer, é um SLA gigante. Normalmente, você perderia um arquivo, se você tiver mil arquivos, você perderia um a cada 10 mil anos. É mais fácil a Amazon falir do que você perder o arquivo tecnologicamente falando. Então, essa é a forma que você pode fazer. E é claro, a gente tem soluções de parceiros, de terceiros, que podem fazer cópias para outras regiões. Então, por exemplo, mas eu não quero deixar só em São Paulo, eu quero ter uma cópia também nos Estados Unidos. Você também consegue fazer isso através dessas soluções. Eu queria saber uma empresa, se ela quiser contratar esses serviços da Amazon, como fica a parte de suporte à empresa, à instalação, auxílio na utilização disso aí? Perfeito. O que a Amazon tem, e isso é uma coisa da filosofia da Amazon, a Amazon quer ser sempre a mais barata e a mais fácil, isso também para a computação em nuvem, ela quer ser a mais barata e a melhor solução para os clientes. Então, a gente foca realmente em oferecer essas soluções de computação em nuvem. E aí, o que a gente faz? A gente tem parceiros, hoje a gente já tem mais de 200 parceiros no Brasil, desde aqueles que atendem pequenas empresas até os que atendem grandes, que trabalham para fazer consultoria, administração, que ajudam. Mas, além disso, a Amazon também tem um sistema de suporte, que você tem um nível de suporte gratuito e quando você cria a conta na Amazon, na nuvem da Amazon, você já ganha e aí tem níveis de suporte maiores. Por exemplo, se você é uma grande empresa, o cara vai querer ter um suporte dedicado o tempo todo, ele quer ter alguém para falar o tempo todo com ele. Então, ele vai pagar um pouco mais do que a pessoa que não precisa de suporte o tempo todo. Então, até isso é elástico na Amazon. O suporte varia conforme a sua necessidade. E tem o suporte dos parceiros que são aqueles que dão consultoria, que também são bem interessantes. E aí, se você quiser, me manda um e-mail, eu posso te passar ou um tweet, eu te mando a lista dos parceiros autorizados pela AWS e qualquer um aqui que tem uma empresa ou conhece alguém que tem uma empresa ou trabalha em uma empresa que quer ser parceiro da Amazon, também pode ser. A gente está... É impressionante a quantidade. A gente começou com 10 parceiros no Brasil há um ano atrás, quando não tinha ninguém aqui no Brasil. Hoje, depois de um ano, eu já estou há um ano e pouco na Amazon, já tem 200. Impressionante, né? Então, para vocês verem como isso realmente é uma tendência, computação em nuvem e Big Data. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Oi. Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber como é que funciona sobre termos de serviço. Existe alguma coisa que eu... algum tipo de dado que eu não possa processar na Amazon? Existe alguma coisa... A Amazon sabe o que eu estou processando? Ela conhece de privacidade, né? Exato. Vocês sabem o que eu estou fazendo lá? Vocês têm controle sobre isso? Vocês podem reportar isso para alguém? Tem coisa que eu não posso fazer? Como é que funciona isso? Não, a Amazon, ela... Todo o acesso do hypervisor, quer dizer, do sistema operacional para cima, a gente não tem acesso e a gente não tem a sua chave. Até o próprio suporte da Amazon não tem essa chave. Não tem como a gente acessar. Inclusive, por exemplo, uma das formas que o pessoal reporta, por exemplo, sabe... Por exemplo, ah, e se tiver informação de um terceiro para o copyright que está na Amazon? A Amazon não sabe também. Alguém tem que denunciar. A gente tem até um botão lá denuncia esse serviço para que alguém possa denunciar. Mas é contra as regras da Amazon. Se você estiver usando informação de um terceiro que tem copyright e que não poderia usar, você pode... Sua conta pode ser terminada, finalizada, por causa dessa questão de copyright. Mas em termos de segurança, se você, por exemplo, criptografar os seus dados, aí você pode ter certeza que ninguém vai mexer. nem se o governo americano ou brasileiro pedir o dado, a não ser que ele tenha a sua chave de criptografia. Então, um dos recursos que a Amazon oferece, por exemplo, no próprio S3 direto, você salva o arquivo e já criptografado. Ele já criptografa para você. Então, essa é uma outra solução, criptografar os dados que você tem, que precisam ser realmente, extremamente confidenciais. no banco de dados, a maioria dos bancos de dados relacionais ou não hoje, eles têm recursos que eles criptografam o dado quando ele entra no banco de dados. Usem isso. Às vezes, os desenvolvedores não pensam muito em segurança. A gente tem esse costume. Eu sou desenvolvedor também. Então, é importante, às vezes, pensar na questão de segurança também. E isso vale para qualquer lugar, não é só na nuvem. Obrigado. Outra coisa rapidinho. Eu queria saber se, para você integrar um serviço desse, por exemplo, você apresentou vários serviços aí. aí eu quero integrar um serviço desse para automatizar. Por exemplo, eu faço um aplicativo ou uma aplicação web que eu quero, toda vez que eu precisar, chamar o servidor e contratar. Existe uma possibilidade de automatizar isso? Sim, perfeito. É uma pergunta boa. E o que é legal da Amazon e que faz parte do conceito de computação em nuvem é que todos esses serviços que eu mostrei para vocês na console, via web, através de um painel na web, tudo isso tem API também. Então, a Amazon oferece API para tudo e para várias linguagens, para .NET, para Java. Se você quiser, por exemplo, como que o... Alguém sabe... Não sei se vocês sabem... Alguém... Quem usa Instagram aqui? Vocês sabiam que o Instagram ele usa a Amazon, o Web Services, para colocar as informações? Ele usa o S3. Todas as fotos que vocês tiram e colocam no Instagram, ele fica dentro do S3. Como que ele faz isso? Ele usa uma API do iPhone e uma API do Android que faz a integração direta. Ele não precisa nem ter um servidor para passar esse dado. Ele joga a imagem direto lá dentro do storage do S3 e abraço. E fica lá. Então, já tem APIs para você usar, acessar esses recursos. Pessoal, mais alguma pergunta? Quem não tiver tempo de perguntar, depois eu vou ficar por aqui na Campus Party por esse dia. Vocês podem também me procurar e me perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida. Uma última pergunta. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o repasso de informações. Foi bem lucrativo. Eu gostaria de tirar duas dúvidas. Primeiro, qual seria a plataforma de virtualização, o Hypervisor, que a Amazon utiliza? Na verdade, a gente não... A Amazon, ela criou, ela pegou, basicamente, isso é domínio público, ela basicamente pegou o Xen, o Xen, pegou o Xen, só que ela customizou para ela. Então, ela tem uma customização exatamente para poder ter o porte que ela tem. Então, para ela conseguir ter milhões, que hoje tem, a Amazon tem milhões de servidores aí rodando aplicações de pessoas e de empresas. Então, ela tem uma customização para dar mais segurança, mais confabilidade no Hypervisor. Então, tem uma série de configurações, mas basicamente, baseado no Xen, que é open source. Certo. Bom, alta disponibilidade está aí, mas em relação aos backups, você disse que não cai nunca, não teria perda de dados, seria... O S3, ele não... arquivo, em termos de disponibilidade do arquivo do S3, cada produto tem uma certa... tem um certo SLA diferente. Então, por exemplo, se você tem... você usa um disco, que a gente chama de EBS, é um volume de disco rígido diretamente anexado a um servidor, esse tem um pouco mais de risco. Tem um risco maior, é óbvio, né? Porque é um disco rígido, ele pode falhar. Então, esse cara, a gente tem a Amazon, tem recursos que a gente chama de snapshots, que você pode continuamente tirar imagens, fotos, né? Ele faz sempre o delta dessas imagens e ele faz o backup no S3, que esse sim é aquele que você pode ter certeza que vai estar funcionando, sendo no ar. Então, a gente tem essas várias modalidades exatamente para te dar várias opções de uso dessa estrutura e de alta disponibilidade. Então, você tem que pensar a aplicação para usar cada um desses serviços da forma como, de acordo com o seu tipo de aplicação, né? O seu tipo de solução. Certo, mas vamos pensar assim, eu tenho um banco de dados, né? E eu rodei ele por uma semana, depois de uma semana eu descobri que tinha um registro que eu vou precisar lá de trás de uma semana para ir restaurar esse backup, como seria? Eu só teria que trabalhar com os snapshots mesmo? Não, você pode ter, por exemplo, bancos de dados Master Master, Master Slave, você pode fazer todo esse tipo de solução. Tudo que você faz hoje em dia no data center tradicional, você consegue também fazer na Amazon. Então, se você precisa de uma solução de backup específica, você consegue usar na Amazon também. Certo. Qual que é, por exemplo, uma solução que você usa para fazer esse tipo de recuperação? Utiliza o backup exec. Você pode usar na Amazon também. A gente tem parceria inclusive com a Simantec, com a outra empresa de segurança que eu sou o seu nome de backup, todas elas estão já com a solução e isso também é outra vantagem da Amazon, que são esses parceiros certificados com aplicação já. Certo. Muito obrigado. Nada. Pessoal, obrigado novamente e vou ficar por aqui caso vocês tenham mais alguma pergunta pessoal em específico. obrigado. Obrigado.